E aí, aqui é o Zan, em abril deste ano, 2017. Quando eu fiz os dois vídeos pra vocês, o jogo acabou despertando a curiosidade por não explicar praticamente nada enquanto trazia uma atmosfera macabra e ao mesmo tempo bonitinha. A história, ela é quase toda interpretativa, não temos cutscenes, legendas explicativas e muito menos diálogos. Assim como ocorria com Limbo e Inside, existe uma semelhança entre eles e isso abre espaço pra teorias, né? Mas como diria Jack, o estripador, vamos por partes. A protagonista se chama Six, uma garotinha muito pequenininha, magra e de aparência frágil, que usa uma capa de chuva amarela e anda o tempo todo descalça. A primeira cena do game rola o máximo do que poderia se chamar de cutscenes. Six está sonhando, ou tendo um pesadelo, com a imagem de uma mulher que lembra uma geisha e então acorda assustada. Pausa aqui. É óbvio que esse jogo tem várias referências, e aqui já temos uma delas. Primeiramente, seria sobre a animação Coraline, onde uma garotinha magrinha que usa uma capa de chuva amarela entra em um mundo de pesadelos, onde quase tudo é estranho e distorcido com uma realidade paralela. Tem até personagens com braços longos e todos deformados, assim como em Little Nightmares. Essa história que muitos pensam ser uma animação do Tim Burton, e na realidade ela é inspirada em um livro do mito Neil Gaiman, um dos roteiristas das HQs do Batman e também autor de Sandman. Voltando. Essa mulher é conhecida como A Senhora. Ela possui uma grande energia maligna ao redor do seu corpo e é responsável pelo lugar em que estamos, como a chefe. Six está num local escuro e úmido, conhecido como Demol, ou A Boca. Não sei se vocês repararam nos gameplays que o tio postou, mas em certos momentos notamos que o cenário se inclina de um lado para o outro, indicando que estamos num navio ou em uma espécie de fortaleza subaquática. Esse local possui quartos, cozinha, biblioteca, sala de jantar, yariyariyara, e uma parte obscura, tipo um berçário, prisão, depósitos. Existe uma lenda sobre o Demol. Dizem que ele aparece uma vez ao ano em locais diferentes e prepara um grande banquete para os conhecidos apenas como hóspedes. Esses hóspedes são criaturas monstruosas, obesas e suadas que anseiam por carne. Mas tem um detalhe. Eles querem uma carne diferente que não se encontra em açougue. Carne humana, principalmente, de criança. Quando andamos pelo cenário, encontramos uma pessoa que se matou enforcada. O motivo, como tudo no jogo não é claro, eu creio que seja um funcionário que não conseguiu conviver com o peso da consciência no que havia ali, no que acontecia ali. E falando em funcionários, eles serão os nossos inimigos, os nossos desafios, fora resolver os quebras-cabeças constantes para poder avançar. É como um jogo de gato e rato, só que nós somos o Jerry. Pequeninos e espertos. Apesar de eu sempre gostar mais do Tom, né? Eu tinha até raiva do Jerry, enfim. O primeiro deles vocês viram também. Responsável por caçar, alimentar, monitorar e embalar as crianças. Conhecido como o zelador. Com seus braços longos, pernas curtas e cego. Usando a audição para nos encontrar. Depois que as crianças estão embaladas, elas vão para os cozinheiros, que são dois irmãos gêmeos, bem gordos e com rostos flácidos. Fora os funcionários, também haverão as sanguessugas, que estarão nos locais mais escuros possíveis. Há também uma criatura misteriosa que vive sobre uma pilha enorme de sapatos. Six seria uma criança que chegou ali por estar perdida, porque ela definitivamente não pertence àquele lugar. Eu acho que nenhuma criança pertence. Elas são levadas de alguma forma e aí capturadas. No começo, ela está determinada a apenas escapar. Mas depois de descobrir o que acontece ali, sua postura muda. Ela está disposta a fazer justiça. Nem todos os seres que vamos encontrando ali serão hostis. Um exemplo são os Nomos, que parecem pequenas crianças enfaixadas com um chapéuzinho de gnomo. Eles são assustados e raramente se aproximam. E Six pode abraçá-los. Depois que ela faz isso, eles se acalmam e param de correr. Periodicamente, Six vai sentir uma fome incontrolável e precisa se alimentar de carne. Pra mim, isso é influência do local em que ela está. Ou o local transforma as pessoas, por isso os hóspedes ficam daquele jeito, com uma fome sem fim. Ou, por ela ser criança, o local está influenciando ela a engordar. Tipo a bruxa de João e Maria. Outras referências que podemos encontrar são com relação ao estilo da animação. Lembra um pouco massinha, né? Bonitinho, mas com aquele ar sombrio. Lembra muito as animações do Tim Burton. A viagem de Shihiro, um desenho dos estúdios Ghibli, que eu já citei em outros vídeos, pode ter sido inspiração também. A própria senhora, que parece uma geisha, lembra muito, mas não fisicamente, a senhora Yubaba, que comandava uma casa de banho pra criaturas grandes e estranhas. Sendo que essa casa de banho parecia um labirinto com muitas entradas secretas e locais escuros. E tem até um homem estranho de braços e pernas compridas. E também se trata de uma garotinha que se perde em uma espécie de mundo de sonhos. Enfim, a campanha é puramente interpretativa, mas não deixa de ser interessante e vai te prender do começo ao fim. Porém, o jogo é muito curtinho. Em uma primeira jogatina é possível terminar em apenas 3 horas. Lembrando que apesar de não haver diálogos, as poucas legendas que aparecem estão em português. Quanto ao gameplay, eu creio que não precisa focar muito, né? Ele é meio auto-explicativo aí no fundo. É simples. A personagem segue por um caminho quase todo linear, desvendando quebra-cabeças, destravando portas, fugindo e se escondendo das criaturas hostis, e rolando aí alguns momentos pra executar uns saltos. Six pode andar, correr, abaixar, andar abaixada, se pendurar, escalar, puxar, arrastar objetos, tanto pra subir neles quanto pra se esconder. Tem muito stealth também. A física é um dos pontos mais fortes. Você sente o peso de cada objeto que pode carregar, empurrar e arremessar. Dá pra ver muito bem o esforço que ela faz pra levar essas coisas. Outra coisa bem feita são os gráficos. Se o game tá bonito, a ambientação é impecável, riquíssima de detalhes, e os efeitos de iluminação e sombra impressionam. Existem algumas estátuas pelo caminho que devem ser quebradas, e funcionam como colecionáveis. Six também carrega um isqueiro, que é o seu único item fixo de gameplay. Esse isqueiro serve pra acender as lamparinas, que funcionam como checkpoint, e iluminar os locais mais escuros pra fugir, pra afastar, das sanguessugas. Os loadings variam de 5 a 7 segundos, e às vezes rola um mais demoradinho, chegando a 10 segundos, mesmo nos reloadings. A dificuldade é tranquila. Nosso maior desafio é descobrir como ativar as passagens pra ir pra próxima tela, já que há pouquíssimas explicações. A trilha sonora é bem ausente, explora mais o som ambiente, pra indicar aquele ar de solidão, e também pra você se sentir pequeno perto dos gigantes assustadores. Mas em certos momentos ela toca, geralmente pra dar aquele gelinho na espinha, em uma perseguição, sabe? A inteligência artificial é boa, alguns NPCs são meio estúpidos, mas eu creio que é proposital. Quanto aos bugs, enquanto eu jogava, eu presenciei mais em relação ao zelador, em que seus braços são muito grandes, e eles costumam atravessar os objetos ao redor o tempo inteiro. Até mesmo se você tá escondido atrás de alguma coisa, ele enfia a mão por dentro do objeto pra te pegar. De resto, mais nada. Outra coisinha que pode rolar é você morrer, e você, quando der o reloading, não voltar do ponto de checkpoint, voltar mais pra trás. Não tem uma razão lógica pra isso, só acontece. Little Nightmares é um game sutil em ser macabro, porém não deixa de ser assustador e interessante. Alguns de vocês podem considerar o tema um pouco pesado, por envolver morte de criança. E ele é composto por uma sucessão de quebra-cabeça, o que acaba sendo divertido. O jogo é curtinho, e o visual impressiona. Ele mantém o jogador atento até o seu fim. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, é se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então valeu, falou e até... Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri